E aí pessoas, bom, segunda-feira dia de fone de ouvido, mais um fone de ouvido gamer dessa vez vindo lá da Banggood, loja parceira aqui do canal. Para quem não conhece, é uma loja que trabalha com produtos de tecnologia, então você encontra vários produtos, smartphone também, tem mouse e teclado, tem headset, tem vários produtos, recomendo que vocês deem uma olhada. Eu vou também passar todos os descontos que eu conseguir nesse fone de ouvido aqui, existem sempre cupons, né? E aí sempre confiro porque é uma loja que apoia esses canais pequenos como eu. Então é o seguinte, esse aqui é o BW-GH1 Pro. Quem conhece o canal há um tempo já viu que eu trouxe o BW-GH1, que era um fone bacana, eu só encontrei um probleminha assim nele em relação ao conforto, que eu não gostava do jeito que o fone era produzido, mas também depende de cabeça para cabeça, né? Enfim, fizeram uma versão nova e um pouco diferente, então acredito que pode ser bem interessante. Essa versão tem dois valores e eu vou fazer o de praxe, né? Vou testar aqui, vou falar para vocês os pontos positivos que eu achar, os pontos negativos e comparar com outros fones que eu tenho aqui. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos partir para o unboxing logo e depois no final eu falo minhas impressões. Firmão? Tá aqui a caixa, antes de abrir, vou mostrar para vocês uma coisa que veio interessante aqui, é porque veio pela esse transportador Anjum, né? E veio com referência aqui a lojas americanas, saca só? Dá para ver aí? Não entendi direito qual está sendo o processo, tá? Quem entender mais disso, deixe nos comentários, é por isso que eu estou mostrando essa parte aqui, porque eu achei bem diferente, né? Geralmente vem aquele pacote laranja da Mangud e dessa vez veio de outra forma. Talvez foi enviado através do representante das americanas aqui para chegar mais rápido em casa. Acredito que algo interessante pode estar ocorrendo aí em relação às nossas importações, então é bom ficar de olho nisso aqui também. Talvez facilite até a chegada de produtos à sua casa, né? Se for o que eu estou pensando. Mas aí deixe nos comentários para ver se minha teoria está certa ou não. Essa aqui é a caixa, veja só, está muito, muito bem conservado. Eu estou achando que esse produto já estava no Brasil, em algum armazém aí. É o que eu estou achando. Vou aqui tirar o plástico para ficar mais fácil. Prontinho. Deixa eu aqui fazer o verdadeiro unboxing, né? Vamos ver aqui o que vem dentro da caixa. Olha só, mais nada, né? Sempre vem com algumas coisas exclusivas da Blue Surf, como a garantia e também o manual de usuário normal, tá? Isso é bacana de deixar, de ter até se um dia você quiser revender, né? Para provar que, sei lá, é algo de melhor qualidade. Então, olha só. Dessa vez ele veio já com essa proteção de plástico aqui. Então está aqui o fone. Sempre vem assim os produtos da Blitzwolf. Eles são bem armazenados e tudo mais. Veio até com a proteção extra aqui na parte de cima. Então vou falar aqui já minhas primeiras impressões. O fone é um pouco pesado, tá? Não é tão leve assim. Mas, cara, um detalhe muito bonito. Um detalhe cromado, né? Um Blitzwolf aqui na parte do canto. Ele tem um microfone que ele não é removível. Você só pode colocar para cima ou para baixo. Ele é um pouco maleável. Ele fica também. Então você pode colocar em direção à sua boca. Depois você volta aqui. Muito bacana. O cabo é bem grosso, tá? É diferente do cabo do GH1 normal. Mas ele está bem protegido aqui. No caso de você acabar puxando sem querer, né? Isso acontece. Acontece até comigo. Vai ser muito mais difícil vocês quebrarem esse cabo. Agora eu vou tirar aqui a proteção da parte de cima também. Talvez aqui eu tenha que cortar, né? Prontinho. Já tirei aqui a proteção de plástico. Então, aqui na parte de cima não temos nada. Só mais alguns detalhes, né? Detalhe cromado aqui. Aqui também não tem muita coisa. Somente esse detalhe aqui. Mas um detalhe bonitinho, né? É uma cor um pouco diferente. Na parte de baixo, uma proteção para a sua cabeça. Em forma de courino. É bem mole, tá? Bem macio mesmo. Não precisa de muita força. Ele já cede. E aqui temos a earpad. As earpads, né? E também são bem macias de courino. Lembre-se sempre que courino é um material que desgasta com o tempo. Então eu recomendo que você use óleos apropriados. Pelo menos assim, dois, dois meses. Talvez três, três meses. Para evitar que esse courino rache. Independente do produto, o courino vai rachar com o passador tempo, tá? É uma dica que eu posso passar para vocês. Existem óleos específicos. E vamos ver a extensão dele. Ele estende bem. E olha só. Ele tem também o detalhe cromado aqui quando você abre ele, tá? Minha cabeça é grande, mas ela não é tão grande assim. Então eu acredito que eu usaria mais ou menos dessa forma aqui. Vamos ver agora o tamanho do cabo. O cabo tem cerca de dois metros. Depois eu passo para vocês a medida certinha. Mas é cerca de dois metros. É um tamanho bom. E olha só. Ele tem um controlador aqui bem bacana, tá? É bem diferente do normal. Ele parece com aquelas placas de áudio externas. Então você tem aqui o controle do microfone. Tem controle de luz. Então vejam que ele tem LED. É um headset 7.1. Mas como eu sempre digo aqui para vocês no canal, o 7.1 acaba sendo algo mais de marketing, né? Você não tem fones dessa faixa de preço que tem aquele 7.1 verdadeiro. Existe o efeito ali de ambientação virtual. Mas para jogos, não sei se isso vai ser tão útil assim. Ainda mais dependendo do jogo que você jogar. Eu já prefiro um fone mesmo no modo estéreo para jogos. Você que está preocupado aí com os passos. Eu acredito que você não precisa ficar preocupado com isso, tá? Qualquer fone na faixa de R$120,00 para cima, está tranquilo para você já. E aí você tem aqui também o controle de volume. Que geralmente também as pessoas não recomendam que você use por aqui. O que eu recomendo é que você deixe travado aqui e controle o volume pelo Windows, tá? Mas bem bacana, bem bonito. Está aqui, ó. Blitzwolf modelo BW-GH1 Pro Made in China Gaming Headphone. Muito bonito, muito bacana. Muito bem construído, aparentemente. E do jeito que eu prefiro, né? Eu prefiro fones assim do que a versão primária do GH1. Vamos ver se eles mudaram alguma coisa ou se mudaram mais só a carcaça, tá? Eu vou ligá-lo aqui agora para ver como que é. Olha só. Ele tem esse LED aqui, ó. E aí, como que eu vi no controle, deve ter uma opção de desligar e ligar o LED, né? Deixa eu dar uma olhada aqui então. Cadê? Pronto, ó. Existe sim a opção no controle de você desligar ou ligar o LED para quem não curte isso, né? Existem duas versões desse fone aqui. Uma um pouco mais cara e uma mais barata, dependendo do cabo, tá? Acredito que essa aqui é mais barata, mas depois eu confirmo para vocês. Então, esse aqui é o headset. Essa parte de unboxing. Minhas primeiras impressões são muito boas. O único ponto negativo que eu estou vendo no momento é um pouco do peso. Mas depois, colocando na cabeça e usando por um tempo, eu vou saber se isso vai atrapalhar um pouco ou não. Certo, gente? Então, fora isso, tudo muito bacana, muito bem construído. A carcaça dele eu gostei mais do que do GH1. Gostei do cabo dele, do tamanho também. Então, a princípio, tenho boas impressões dele. Agora, eu vou testar e depois falo para vocês no final o que eu estou achando. E também, alguns testes que eu posso fazer com headsets na mesma faixa de preço, na faixa dos R$200, certo? Certo, pessoas? Primeiro, eu vou passar para vocês alguns comparativos. Microfone e do áudio também. Eu vou testar dessa vez dois headsets. Um deles é o Havit, que vocês já conhecem, né? Esse aqui é P2. E tem o outro também, que é bem parecido com esse Blitzwolf, que é o Onicoma K10. Todos esses três estão na mesma faixa de preço, mais ou menos isso, né? Então, acho que vai ser um bom comparativo. Vamos partir logo para esse comparativo e depois eu falo minhas considerações finais. E agora o teste do microfone do fone Havit, do headset Havit. Eu coloquei ele em 100%, mas eu aumentei em 10 dB. Por que eu faço isso? Todos os fones que têm P2 eu aumento em 10 dB. Praticamente não é exceção quando o fone é P2 eu coloco em 10 dB. Talvez você ache um pouco injusto, mas tem essa funçãozinha ali para aumentar. E eu acabo aumentando porque melhora, assim, a altura e a captação, né? Sempre faço isso, tá? Talvez você não concorde, mas eu sempre faço isso. Então, deixo aqui já para que você saiba. E agora eu vou fazer também até um testezinho aqui de bater aqui para vocês verem se ele está pegando muito ruído externo. Então, vamos lá. Eu estou aqui batendo com o meu dedo na bancada tranquilamente. Vocês vão ver depois nessa gravação se ele está captando bem, captando mal ou se está conseguindo isolar um pouco desse ruído externo. Provavelmente esses fones vão captar muito desse ruído externo, mas alguns vão ser mais acentuados. Vamos para o próximo agora. Esse é o teste do microfone do headset Onicoma K10. Coloquei no máximo que ele tem a oferecer. E diferentemente dos fones P2, esses fones USB não têm a opção de você aumentar os USBs, mas geralmente fones USBs, microfones de fones USBs, eles têm já um bom áudio. E agora vamos ver a parte de captura de áudio externo. Será que ele pega bem ou não o barulho que eu estou fazendo aqui, batendo na mesa? Deve ficar um pouco parecido com o Havit, mas no final eu vou fazer o comparativo aqui, ouvindo mesmo, e depois eu passo para vocês também as minhas impressões. Mas está aqui o comparativo do Onicoma K10, para quem tem curiosidade também, que até é bem parecido com o headset da Blitzwolf. Esse aqui é o teste do microfone do headset Blitzwolf GH1 Pro. Também tem 100%, como eu disse, não existe a opção de aumento de decibéis, mas esses fones são bem altos. Pelo que eu percebi nos meus testes, pelo menos antes de fazer esse vídeo, ele é um pouco mais sensível que os demais, mas talvez quando eu for fazer o comparativo, eu perceba algo diferente e informo para vocês também. Então, eu vou começar aqui a técnica do dedo, para vocês verem como que é, se ele captar muito do áudio externo, do ruído externo, ou se não. A princípio, eu acho que vai ser o mais sensível, mas quem sabe isso vai mudar na parte final do vídeo, quando eu for fazer as minhas considerações finais. Mas é isso, gente. Esse foi o teste, e agora vamos para a parte final, porque está ficando um pouco longo demais esse vídeo. Vamos lá! Terminei de fazer os comparativos e ter minhas primeiras impressões sobre esse headset aqui, o headset Blitzwolf GH1 Pro, e eu gostei do geral dele. Ele tem um som bem equilibrado, ele tem graves bons também. Dos que eu comparei aqui hoje, ele é o que tem o melhor grave, pelo menos para quem gosta desse tipo de música, tá? Então, eu gostei dessa parte. Para quem gosta de USB, ele é um fone USB, então, também é um ponto positivo, depende do seu gosto. Para quem gosta de LED, também tem esse ponto, que é um headset com LED aí, tem gente que está procurando dessa forma. Tem aquela função 7.1, onde você pode ativar a virtualização, eu particularmente não uso, mas também tem essa função, em relação aos P2 que não tem. Você teria que usar uma placa de áudio externa. Em relação ao microfone, realmente achei bom o microfone, som um pouco sensível, eu recomendo que vocês não usem no 100%, tentam usar um 70%, 75%, que é o que vem até configurado já, porque senão vai ficar um pouco sensível, e aí quando você estiver escutando alguma música, e às vezes está jogando, pode ser que a pessoa que está jogando contigo, ela ouça o barulho também do teu jogo, tá? Isso foi uma coisa que eu percebi. Mas, no geral, é um microfone bacana. Vocês viram que em relação ao Unicoma, o Unicoma ficou um pouco baixo. Isso porque o Unicoma tem que ficar muito perto da boca, para que você capite mais o áudio, tá? Não é que o Unicoma tem um microfone ruim, mas tem que ficar mais perto da boca. Esse aqui eu consigo deixar mais longe. Isso também é uma questão de você só ajeitar mais, forçar um pouquinho mais, né? Mas é isso, tem um microfone bom, e fica perto do microfone ali do Havit, que eu acho que é um dos melhores pelo preço, né? De áudio, como eu disse, o áudio dele é bem bacana. Agora, em relação ao conforto, não é tão confortável assim. O Havit continua sendo o headset mais confortável que eu tenho aqui em casa. E esse aqui, ele fica mais ou menos. Ele é melhor do que o outro GH1, tá? Isso já é um ponto bem positivo, mas não é dois mais confortáveis, até porque ele tem um pezinho, né? 400 gramas é um headset bem pesado. O Havit chega a ter 130 gramas a menos do que isso. Então, com o passar do tempo, pode ser que doa um pouco suas orelhas, e também para quem usa óculos, ele meio que bate dependendo da sua armação. Então, é uma coisa também que você tem que ficar em mente. Não me causou dor igual o GH1 tinha causado, mas também tem esse pontinho aí que você precisa também levar em consideração caso você queira algo mais confortável. Portanto, um dos últimos headsets que eu testei aqui é um dos que eu mais gostei, tá? O Unicuma é bom, mas o Unicuma tem um probleminha ali da questão dos médios. O médio é muito acentuado e fica aí brigando, entre aspas, com os graves. Fica um pouco estranho para mim, a meu ver. Não é que seja ruim, só que eu não gosto muito desse tipo de equalização. Você teria que arrumar uma equalização diferente se você tiver um gosto parecido com o meu. Então, eu gostei mais do áudio do GH1 do que do Unicuma e do que o Havit também, porque o Havit, vocês perceberam que ele dá umas rachadas quando está no máximo, né? Esses aqui não dão essas rachadas, embora não recomenda você usar nenhum desses fones ao máximo. E talvez você aí, meu inscrito mais ávido, está perguntando, uai, você então parou de usar o M-Pol? Não, ainda é meu queridinho. Está aqui o meu queridinho. Realmente, eu gosto ainda mais dele. O grave até, embora o do GH1 chegue perto do M-Pol, mas acredito que ele tem uma frequência de grave um pouco mais alta do que o dos outros. Então, ele treina um pouco mais. É um pouco complicado falar para vocês, mas realmente o grave dele é um pouco mais gostoso. Em segundo lugar, ficaria o GH1 da Blitzwolf. Então, está em um patamar bom, ainda não seria o meu queridinho, mas dos que eu testei até agora, está indo muito bem na fita. Acredito que ele fique ali em segundo lugar, pelo menos desses que eu testei, né? O Arcano ficaria em primeiro, mas o Arcano não é headset. Se você precisa de microfone, fica bem mais caro. Então, para mim, ainda é o M-Pol, mas seguido aqui do Blitzwolf GH1, que está bem bacana. Considero uma boa opção, também depende do preço, porque os preços variam bastante. Então, se eu falar um preço hoje e amanhã, pode ser outro. Esse aqui está custando na média de R$200, com cupom de desconto, fica até um pouco mais barato, está um preço bacana. O Havit está um pouco mais caro, então já não está conversando tanto assim. E o Onicoma está um preço bacana também, porque está cerca de R$160, da última vez que eu vi. Assim como o M-Pol também. Então, também depende de preço. Se esse aqui estiver indo na faixa de preço dos outros, e se você gostar dessas funções a mais, de USB, de LED e tudo mais, acho sim que é uma boa opção. E isso, pessoas. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.